Os comércios estão de portas fechadas no centro de Montes Claros Em muitos, panfletos informam que o atendimento é feito por delivery O gerente do Sindicomércio explica que ainda assim tem muito empresário com dúvidas Desde ontem nós estamos trabalhando em regime de plantão Dentro do horário comercial, no 3221 8065 Junto ao departamento jurídico e toda a assessoria do Sindicomércio Pronto para atender o comerciante e fazer o direcionamento E as explicações sobre os decretos, sobre onda roxa e sobre a nota de esclarecimento E como fica o funcionamento das empresas que não estão classificadas como essenciais? De acordo com o decreto que foi emitido esta noite pela prefeitura O serviço de delivery e venda por redes sociais pode ser feito sim pelas atividades não essenciais Como o decreto ainda é muito recente, é preciso ler, reler e interpretar Na nota de esclarecimento do decreto 8184 Ele tem uma nota de esclarecimento que fala sobre o seguinte Serviço de detetização e de limpeza de ambientes Você vai ver lá que automaticamente se entende que as lojas que vendem Criteriosamente apenas produtos de limpeza e higienização Elas podem funcionar como serviço essencial A nota de esclarecimento que está no site da prefeitura Ela está nos ajudando a entender e a interpretar o onda roxa do Minas Consciente Para tirar dúvidas, a prefeitura publicou hoje no Diário Oficial do Município Uma nota onde deixa as informações mais claras São consideradas essenciais Indústria e comércio de fármacos como farmácias, drogarias e óticas Agências bancárias e similares Transporte e entrega de cargas em geral Assistência técnica de máquinas, equipamentos, instalações Como trabalho de eletricista e bombeiro hidráulico Controle de pragas e desinfecção de ambientes E comércio atacadista-varejista de insumos para confecção de equipamentos de proteção individual Os EPIs, como tecidos e aviamentos